Você, quando criança, já pegou um inseto com as mãos? Uma joaninha colorida? Uma borboleta reluzente? Você já olhou um bichinho bem de perto no seu quintal sobre o sol e se perguntou, da onde vem a vida? Se você sente essa curiosidade, esse interesse em entender os segredos elementares da vida, talvez seja a hora de conhecer o conjunto de estudos que compreende os animais, as plantas e toda a complexidade das formas de vida da Terra. A Unicesumar traz a você o curso de Ciências Biológicas, oferecendo a oportunidade de mergulhar no universo apaixonante das ciências da vida e de ter em mãos todas as informações que você precisa para se tornar um grande profissional. Desta que é uma atividade-chave no Brasil, um país que apresenta uma das maiores biodiversidades do mundo. Durante os quatro anos de curso, você aprende anatomia humana, zoologia e parasitologia, embriologia, que é o estudo da fase embrionária dos animais, botânica, o estudo das plantas e algas, microbiologia genética e uma série de outras matérias que não só te ajudarão a decifrar as estruturas fundamentais da vida, como a compreender sua relação com o ambiente à nossa volta. Isso porque as ciências biológicas vão muito além dos estudos de animais e vegetais. Elas se aplicam à área de saúde pública, na análise de impactos ambientais, em projetos de defesa de ecossistemas e em muitos outros temas urgentes no mundo de hoje. Ser um bom profissional da área, no final das contas, é estar atento ao equilíbrio e harmonia entre a ação humana e a natureza. Aqui você aprende tudo isso colocando a mão na massa, de forma dinâmica e participativa. Nosso curso leva você a interagir com a realidade do mercado, estimulando pesquisas de campo, visitas técnicas e elaboração de projetos, oferecendo laboratórios com microscópios virtuais em alta resolução e trazendo profissionais do mercado para as aulas. E a metodologia da educação à distância da Unicesumar é intuitiva, com profissionais experientes compartilhando conhecimentos essenciais para a sua carreira. Você encontra ferramentas como games, realidade aumentada, recursos 3D, inteligência artificial e robótica, para uma experiência imersiva e prática que o torna protagonista do seu aprendizado. Como profissional da área, você se depara com um mercado de trabalho repleto de oportunidades. Ao se informar em ciências biológicas, você estará preparado não só para lecionar, mas para atuar na área ambiental, em projetos de saúde pública, em laboratórios privados, na gestão de zoológicos, em agências sanitárias, na restauração de áreas ambientais e muito mais. E você poderá se registrar ao CRBio, o Conselho Regional de Biologia da sua região, para ampliar sua área de atividade. Conheça a ciência e a beleza por trás da vida. Venha para o curso de Ciências Biológicas da Unicesumar.